A lei dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19. O artigo 3º da lei relata que entre o período de 19 de março a 31 de dezembro de 2020, o passageiro teria o direito do reembolso do valor da passagem aérea por cancelamento de voo. No último dia do ano de 2020, o governo federal editou a medida provisória apenas para prorrogar ainda mais os prazos das regras para os reembolsos dos valores pagos aos passageiros pelas companhias aéreas. De 19 de março de 2020 a 31 de agosto de 2021, as companhias aéreas terão 12 meses para fazerem a devolução dos valores pagos pelos passageiros caso a companhia aérea tenha cancelado o voo. E essa devolução não será cobrada nenhuma taxa, será de forma integral. Além desse reembolso através do cancelamento de voos, há a opção do passageiro usar os valores pagos como crédito para outra viagem em até 18 meses. Caso seja o passageiro que faça o cancelamento e a desistência, também terá 12 meses para receber os valores, porém irá pagar taxas. Segundo esse agente de viagem, os trabalhos têm sido dobrados devido a essas mudanças e cancelamentos. Infelizmente ainda está tendo um alto índice de procura de remarcações que afeta, tornando um pouco o prejuízo para as companhias aéreas. Porém, graças a Deus estamos conseguindo o auxílio das companhias aéreas para remarcações e reacomodações. Ainda segundo o governo federal, a medida permite uma melhor programação para o consumidor e para as companhias aéreas. O movimento do setor aéreo continua muito abaixo do que o normal, se comparado ao mesmo período de 2019, com aproximadamente 65% dos voos domésticos e 25% dos voos internacionais. Para a gente ajuda e também atrapalha ao mesmo tempo. Ajuda porque facilita para nossos clientes, pois a base de tudo é que os clientes são o nosso sustento. Atrapalha porque nosso índice de vendas cai, mas ao mesmo tempo beneficia nossos clientes. O advogado Castro Alves destaca que o passageiro deve ficar atento às datas para evitar pagamentos de multas e taxas e ainda optar por créditos para viagens futuras. Procure a agência de viagem ou a companhia aérea e verifique se seu voo não foi cancelado. Caso não tenha sido cancelado, a orientação é que você espere até sete dias antes da viagem, do voo, para fazer esse cancelamento. Porque é possível que nesse período ele possa ser cancelado e aí você não terá que pagar nenhuma taxa.